Gente, 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 gente! Sabe que dia é hoje? Não. É feriado! Ah, já é quinta-feira! Dia 31 de maio, e meu aniversário foi há dois dias atrás. Meu amigo, feriado, qual que é o feriado? Dá um Google aí. O que é Corpus Christi? É, a gente achou aqui. O que é? O Corpo de Deus. É um evento baseado em tradições católicas, realizados na quinta-feira, seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, que, por sua vez, acontece no domingo seguinte ao de Pentecostes. Não explicou nada. Foi nada. É muito difícil ler o número romano. Amiga, a galera vai sair do vídeo. Não tá interessada hoje. É, mas o que é o verdadeiro significado de Corpus Christi? É o amor. É a parada LGBT de São Paulo, que acontece todo domingo no feriado. Total, é o nosso grande feriado do ano. A gente tem aí a semana inteira de eventos, né? Caminhada LGBT. Alguém te mandou uma avisada no pinto. Tô brincando. Que susto. Gente. Tem aí a Caminhada LGBT, tem a Marcha das Pessoas Trans, Caminhada de Mulheres Lésbicas e Bossexuais, a Feirinha LGBT, a Parada LGBT. Então tem muita coisa acontecendo essa semana. A gente tá aqui, ó, enlouquecendo de trabalho e ansioso pra live que vai rolar no domingo. Vocês já estão sabendo, né? Já estão sabendo, vai rolar live no domingo. A gente postou vidinhozinho aqui, a gente falou nas redes sociais. Provavelmente hoje você vai saber mais convidados especialíssimos que vão estar presentes. Inclusive, uma pessoa que você tá sentindo falta. Tem uma pessoa que você tá sentindo falta aqui no canal das BIC, que você comenta em todos os vídeos. Quem será? Quem será? Quem será? Coloca aqui nos comentários o que você acha que é essa pessoa. O Corpus Christi tá aí pra isso. Um beijo e tchau. Não, né? Tem que fazer os outros. É, o garoto. Pausa. A Cecília só reclama quando eu enrolo no vídeo. Quando a Fernanda enrola, ela fica caladinha por causa da mulher dela, que ela não toca na mulher dela. Ela tem uma moravida agora. Ah, é? Eu tô sem moral mesmo. Você dorme com ela todo dia? Não. Então é por isso. Se oriente. Se oriente. Oi, babies! Eles amam o Oi, babies. Teve uma menina que comentou agora no aniversário, e toda vez que eu ouço, meu coração dá uma aquecida. Olha que coisa linda. Deve ser de peixes. Vamos logo pras pautas, então. Eu escolho dessa vez. Esse é o Herbert. Eu sou a Fernanda, caso você não saiba. Vamos para as novidades. Gente, só tem notícia boa essa semana, entendeu? Eu espero. Dia 5, na terça-feira, estreia Transando com Laerte no Carval Brasil. Você tá com saudade? Eu tava com saudade. Nossa, gente. E adivinha quem é a convidada especial deste primeiro episódio? Gente, é só assim. A... Rainha. Rainha da porra toda. Exatamente. Fala, pessoal, qual que é a novidade? Babies, a gente tá aqui editando o vídeo, e recebemos uma notícia maravilhosa do Canal Brasil. Exatamente. Como a gente falou no vídeo, o programa estreia oficialmente na faixa da meia-noite, no dia 5 do 6, dia 5 de junho, terça-feira. Só que, em homenagem à marcha, primeira marcha trans aqui de São Paulo, eles vão liberar os dois primeiros episódios da nova temporada no Canal Brasil Play. Então, sexta-feira, vai estar os dois episódios da nova temporada disponíveis para assinantes e não assinantes. Mesmo se você não for assinante no Canal Brasil, você vai conseguir assistir a entrevista maravilhosa de Lineker e o segundo episódio que é com uma pessoa muito especial também, que aí você vai ter que ir lá e descobrir. Exatamente. O mais legal também é que no Canal Brasil Play você pode acessar os episódios da temporada anterior. Maratona partiu. Exatamente. Pelo site canalbrasilplay.com.br ou pelo aplicativo do Globosite Play. Então, ó, tá aqui embaixo o link para o site e, assim, só assiste, entendeu? Maratona, feriado, corre lá. Tá incrível. Tá incrível. Próxima notícia. Mas é só notícia boa. Nesse sábado, a gente tem também um outro evento, que é o Milkshake Festival Brasil. É a segunda edição aqui em São Paulo. É um festival babadeira, entendeu? Que vai ter as LGBT tudo lá. Gente, vai ter Pabllo. Vai ter Pabllo. Vai ter Pabllo. Vai ter Glória Groove. Vai ter... Vai ter... O Anessa. Vai ter Ebert. Vai ter eu, vai ter Fernanda, vai ter Cília, entendeu? Vai ter Pretazil. Vai ter a rainha, a Gretchen. A Gretchen vai estar lá, gente. Gente, a rainha do Twitter estará presente. São 16 horas de música. São quatro palcos. E nós somos um dos cinco embaixadores desse festival. Então, a gente vai estar lá, com certeza. Espero que a gente se encontre. Vai acontecer nesse sábado, dia 2 de junho, na Arena MB. Exatamente. Não é mesmo? E... A partir das 4 da tarde. E vai ter a primeira edição do quê? Do Drag Com o Brasil. Exatamente. É um espaço no coração do festival. Que é justamente para o quê? Para a gente glorificar de pé essa cultura drag queen. Então, tem exposição sobre drag queens. Vai ter uma passarela onde a gente vai poder o quê? Dar close. E ainda vai ter um concurso para levar uma drag queen, junto com um acompanhante, para o festival milkshake lá de Amsterdã. Que foi onde foi criado. Ah, eu quero. Pois é, amiga. Ainda dá tempo de preparar o quê? A make, a roupinha e concorrência. Gente, não tento. Vou ligar para a Lorelay. Ah, gente. Se você não comprou seus ingressos ainda, ainda tem ingresso. Entra aqui. Tem o link aqui embaixo. Tem ingresso social. Então, 50% é doado para a Casa 1. Então, assim, se você tem dinheiro para poder ir nesse festival, compre esse ingresso social, que é muito legal. Porque além de você ir, se divertir, dançar até o chão, ver esse tanto de gente bacana, você ainda vai estar ajudando na causa que é tão importante como a Casa 1. Exato. E aí tem até um esquema de você se juntar com quatro amigos e comprar um ingresso mais barato. Sério, gente. Não tem como não ir. Esse festival é do babado. Qual que é a próxima notícia? Enem! Começou no dia 28, agora de maio, e vai até o dia 3 do 6, que é domingo agora, o processo de solicitação de atendimento por nome social dentro do Enem. Entendi. Então, pessoas trans podem ir lá dentro do portal, lá no Inep, né? Que é onde você se inscreve. Tem lá um espaço onde você pode mandar informações para que você seja atendido pelo gênero com o qual você se identifica. Sensacional. Então, todas as pessoas que ainda não têm o nome, a sua identidade de gênero trocada já na identidade e tal, podem solicitar isso até o dia 3, para que na hora da inscrição tudo seja respeitado e as pessoas façam o básico. Exatamente. Então, assim, a gente não pode perder essa oportunidade porque pessoas trans têm que estar na universidade, sim, ocupando esses espaços. Esse espaço tem que ser nosso, de todos. Exatamente. De todes. Então, vai lá, gente. Não deixa passar. E vamos fazer isso acontecer. Tantantã. Última notícia, hein? Ih, Jesus. Bom, gente. Eu falei isso aqui no vídeo, de umas duas semanas atrás, né? Quando eu estava aqui sozinha. Tem alguns assuntos, assim, que eu sou, assim, leiga. Leiga é a palavra. Inclusive, comentaram lá nos comentários. É, que eu tinha perdido essa palavra. Aí, acharam aí. Jogaram lá nos comentários. Leiga mesmo. E, assim, de novo, uma coisa está acontecendo. Mas, assim, tem uma solução para o meu problema. É? Como eu sou leiga, não sei comentar essa notícia. Você também não, né? Mais do que eu, né? Leiguíssima ela. Conta a vida, filha. Eu só sei falar dessas coisas. Então, o negócio é o seguinte. Pesquisei. E aí, eu descobri que tem um aplicativo muito bacana. Que você bate a palma e aparece um especialista. Tenta aí na sua casa. Tá bom? Então, vamos tentar, amigo. Eu estou com o aplicativo aqui ligado. Espera aí. Está tudo certo? Está tudo certo. Sincronizou aqui. Então, vamos lá. Um, dois, três e... Olha só. Olha, aparece, gente. Funcionou. Eu sou especialista por colocar o olho. Porque eu enfiei o delineador no meu olho. Mas, tudo bem, né, gente? Vocês vão reparar. Gente, sensacional isso, né, gente? Tenta aí na sua casa. Talvez não seja o especialista que você gostaria. Eu que apareça. Sim. Júlia, me explica. Porque o negócio é o seguinte. Estava ontem no meu Instagram. Ontem não. Ante ontem. Ante ontem. Ante ontem. Ante ontem no meu Instagram. E vi um post de linda quebrada. Rainha. Com uma carta de Angela Davis. Para ela. Falando. Querida. Não vá para o festival em Israel. Porque eles não são bacanas. Ela falou de uma maneira muito mais bonita do que eu. Gente. Porque ela é Angela Davis e eu sou simplesmente Fernanda Soares. Foi toda uma carta. Mas, assim, resumindo, né? Isso. Mas me explica. Teve essa carta de Angela Davis. Isso. Por que que Angela Davis mandou essa carta para a Lynn e para a equipe da Lynn falando para elas aderirem ao boicote? O que que é boicote? O boicote é uma prática, na verdade, é um chamado da população palestina, né? Para boicotar ações culturais, LGBTs, inclusive. Porque a Israel utiliza desse, por exemplo, desse festival para promover uma imagem de democracia e de, enfim, de direitos humanos. E, na verdade, não é exatamente o que acontece. Porque os palestinos não têm o mesmo direito que os LGBTs que moram dentro de Israel e são cidadãos de Israel. Então, o que acontece é que é desigual, né? Então, a gente fala que os nossos corpos não podem ocupar um espaço que está boicotando o acesso de outras pessoas LGBTs que moram no mesmo território, mas não têm o mesmo privilégio. Júlia, você está me dizendo que um dos países que tem uma propaganda e uma vivência falando que pessoas LGBTs são super bem aceitas e pessoas trans são respeitadas e ninguém morre de LGBTfobia. Tudo isso é feito e utilizado como propaganda para esconder coisas? É isso? Parece teoria da conspiração, né? Mas o pior é que é verdade. Eu já fui para lá em 2014 e voltei esse ano, ano passado esse ano, e a gente conhece pessoas que são LGBTs na Palestina, inclusive tem uma organização que chama Alcoals, que foi quem entrou em contato com a Angela Davis e contou a história da Lynn. Então, eles fazem esse trabalho de entendimento, assim, de, olha, tem um monte de coisa acontecendo na Palestina, em Gaza, houve agora uma ofensiva a Gaza e não tem como, e é completamente desproporcional, porque as pessoas estavam com pedras, né? E eles estavam atirando com balas de verdade. Então, a gente não pode ser conivente com isso e a gente não pode deixar que eles utilizem essa imagem progressista para apagar o que está acontecendo em Israel. Tem até um termo, né? Isso, tem um termo que chama pinkwashing. Que é você apagar os erros que você está fazendo, né? Você está ali torturando gente, você está matando todo mundo, você está recusando o direito a ter água, o direito a ter uma casa, você está expulsando as pessoas da casa delas, mas tudo bem, olha um viadinho aqui. Exatamente. É por isso que eles chamam de pinkwashing, é tipo uma lavagem rosa. Aqui eu acho que seria mais uma lavagem de glitter, vai, porque a gente não usa tanto rosa para questões LGBTs, mas de glitter, essas coisas, arco-íris. A imagem e a realidade de LGBTs de Israel, eles são respeitados e existem políticas públicas que são sensacionais. O problema não são essas políticas públicas, o problema é como essas políticas públicas são usadas para poder esconder os horrores que eles fazem com pessoas que não são israelenses e não fazem, não são judias e não fazem parte ali daquele estado que foi instituído na década de 70. É, foi o que a Lynn falou, ela falou exatamente isso, ela falou, olha, eu não estou falando que os LGBTs da Israel não resistem também e não estão lutando contra alguns preconceitos dentro da sociedade, não é isso. Mas a questão é, eu não posso permitir que pessoas que são marginalizadas e desprivilegiadas, que nem os palestinos, sofram com isso, né? E assim, do mesmo jeito, eles nunca vão ter acesso a esse festival, nem se eles quisessem, eles precisam de permissão para Israel para conseguir entrar em outra cidade. Então, muito menos ainda conseguir ir para um festival desse. Então, não é exatamente só para esses LGBTs que ela está falando, quando ela está conversando como negra, trans, travesti, ela está falando para um público marginalizado também, como aqui no Brasil, e isso também tem que se refletir na Palestina, né? Porque as nossas lutas são conectadas, todas as nossas lutas são conectadas. Então, não dá para a gente excluir as coisas que acontecem aqui no Brasil com as coisas que acontecem na Palestina. São coisas que são diferentes, não dá nem para a gente comparar, mas é isso. A gente não pode excluir uma outra, né? Ai, gente, a gente precisa fazer um vídeo inteiro sobre isso e a gente vai fazer. Porque assim, a gente fala, tem muito, a gente sabe muito do Pink Money, que a gente está discutindo muito isso no Brasil, que são empresas que usam a causa LGBT para vender e para lucrar, mas é muito pouco conhecida essa coisa de Pink Wash, que é você esconder essas coisas. Então, assim, vamos fazer um vídeo sobre, nas próximas semanas ela volta, hoje a Júlia veio só para comentar essa coisa da Lynn mesmo, caso você não tenha entendido o que estava acontecendo no Rio aí. Ah, é, clica aí para ver o link. A carta. É, a carta da Ângela, que é muito legal. Gente, a Ângela Davis, cara. Só, só a Ângela Davis. Mandou uma cartinha para a Lynn e falou, olha, você é maravilhosa, eu fiquei sabendo do seu trabalho e a gente quer que você boicote mesmo, porque vai ser importante para a luta palestina e tem a ver com o seu trabalho e com o seu corpo, onde tem que estar. E outros diretores também estão fazendo parte. O diretor do Taylor, o Kali dos Anjos, também cancelou a presença lá, assim como a Lynn. A Lynn cancelou a presença da performance que ela ia fazer e os diretores cancelaram também a amostra do documentário. Tiraram o filme. Tiraram o filme do... Sensacional. Sim. E o outro filme, na verdade, é um desenho. É o Oceano, do Renato Duque, que a gente entrou em contato com ele, mas a gente não recebeu ainda uma resposta. Netuno, do Daniel Nolasco, que também fez vários outros filmes. Ele é do Rio de Janeiro. Então, também, estamos de olho. E Tinta Bruta, do Márcio Hellon e Felipe... Gente, que nome difícil. Matzembaker. Não sei se é isso, né? Deve ser mais ou menos isso. Ele também vai ser DJ da festa e a gente está tentando convencer eles também de se unir a esse chamado palestino. Então, né? Quem sabe a gente consegue convencê-los também do quão é importante a gente se unir nessa luta. Eu acho que o que você estava me explicando quando a gente estava conversando sobre isso uma semana atrás, é a coisa de que vocês têm que entender que Israel, tem o controle absoluto de propaganda e de mídia e de tudo que sai de notícia. Então, as notícias que você vê sobre Palestina hoje, na Globo, no SBT, na Record, na Globo News, em todas as mídias tradicionais, são notícias que vêm exatamente de Israel, onde eles controlam a narrativa. Então, como é que você consegue fazer com que pessoas ficam sabendo da narrativa real? Você tem que boicotar exatamente a mídia e tudo mais. Então, isso é um ponto super legal. Então, se as pessoas não vão a esse festival, as pessoas vão se perguntar por que essas pessoas não estão indo. E a partir do momento que elas perguntam por que essas pessoas não estão indo, você fica, descobre. Olha, por causa disso, 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 disso. E as narrativas começam a ser espalhadas por aí. Segue a Júlia no Instagram. Segue a FIP, que é FFIPP. No Facebook a gente sempre posta notícias das coisas que estão acontecendo, traduzindo em português, porque tem muita notícia em inglês. Então, segue lá que tem umas notícias falando sobre isso. E a Júlia também, tem os stories lá do, 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 quando você tava lá em... É, tem ainda, eu salvei, então dá pra ver ainda. Dá pra ver ainda e ela tá sempre engajada aí nessas coisas e ela fica putíssima às vezes. Muito obrigada, Júlia. Muito obrigada a vocês. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai chamar a Júlia sempre que tiver alguma pauta relevante, sempre que der também, porque ela é uma pessoa muito trabalhadora, como vocês sabem, ela tá aí trabalhando na FIPP, tem um monte de coisa. Mas trabalhou que nem uma FIPP. Flip é do... Flip é de literatura. De literatura. É, ela trabalha na FIPP e também tem, tipo, pra fazer com que tudo isso acontecesse, rolou muito telefonema, muita ligação, muito não sei o que. Então, às vezes a gente não consegue encontrar assim. Sim. Mas assim, estamos e no vídeo, e ela assiste o vídeo do canal da Zubi, que eu falei que eu tava leiga, ela foi lá e falou assim, você é a leiga mesmo, amiga. Tá aqui umas notícias pra você. E daí tá lá fixado. Então, vai lá no vídeo da semana, vou deixar o card aqui, que lá nos comentários tem um comentário da Júlia com vários posts relevantes sobre as notícias e ela, sempre quando tá palestina, ela vai pelo menos me mandar umas matériazinhas assim, mesmo que não dá pra poder, né, porque é só leiga mesmo. Aparece o gatinho, né, é louca, sou bem eu, não posso ouvir palestina que eu já fico, vou mandar isso, vou mandar aquilo. E para terminar, já que não temos mais notícias da semana, já acabou tudo, o Hebert tá aqui, viu gente, ele não desapareceu não. Oi. As pessoas pediram pra gente do canal das B, se posicionar em relação à greve dos caminhoneiros. Eita. Afinal, quem dirige caminhão é a matéria. Verdade, total. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Não, gente, o negócio é o seguinte, foi e está sendo uma situação que tem 25 mil lados diferentes, inclusive dos motoristas caminhoneiros, principalmente os autônomos, que trabalham jornada de 24 horas, que se drogam pra poder ficar acordado na estrada e que recebem pouquíssimo e ficam longe da família. Então, tipo, é pauta relevante, sim. Mas existem, assim, foi muita gente. Foram dois milhões de caminhoneiros, entendeu? Que pararam. Existe uma parte que tinha essa pauta de direitos humanos, praticamente. E a gente sabe que existem interesses políticos ali no meio, por isso que virou essa coisa gigantesca. Existe dinheiro, existe Petrobras, existe, assim, muita coisa por trás. Então, não tem jeito da gente se posicionar, tipo, ah, isso daqui que é o certo, isso daqui que é o errado. Não existe, né? Não existe. Tipo, uma coisa 100% certa. Sempre tem... Sempre tem uma coisa ou outra. Então, que a gente, assim, se você está interessado sobre o assunto, procure notícias em outras fontes que não sejam as mídias tradicionais. Não se baseie, simplesmente, em post do Facebook, em vídeo de x ou da tia que está mandando no WhatsApp, né? Porque a gente sabe que é fake news e espalha por aí mesmo. Então, vai isso. Ah, gente, vai deixar aqui embaixo uma notícia que a gente achou interessante, que abloba um pouco todos esses pontos que a gente falou. E é isso, gente. Não tem... A gente não... Assim, não tem como a gente se posicionar sobre tudo. Afinal, faltou gasolina no Brasil porque a Pabllo Vittar roubou tudo pra parar da LGBT. Vocês não sabem? É, já estava tudo preparado. É, ó, a nossa sementa é mais importante do que o Brasil inteiro. Exato. Inclusive, gente, rolou fake news de que a parada estava cancelada. Não está cancelada. Os trios estão abastecidos. Pabllo Vittar garantiu. Caralho, caralho. Mentira, não foi Pabllo Vittar, mas os trios já estavam abastecidos. Vai rolar, sim, a parada. Vai estar muita gente lá na Paulista. E a gente vai estar lá fazendo a live. Júlia talvez apareça. Talvez apareça a Júlia lá. Não estou dando spoiler, porque eu não sei mesmo se ela vai aparecer ou não. Tomara que sim, sem esse olho vermelho. Então é isso. Dá like, compartilha. Fala assim, volta a Júlia, a gente te ama. Já deu um beijo. Já deu um beijo. Se inscreve, compartilha. Ativa o sininho. Cecília está mandando ativar o sininho. Porque ela lembra sempre de achar o sininho. Um beijo. Um beijo.